Bom galera, eu pedi pra alguns de vocês mandarem perguntinhas lá no grupo do Telegram, feito pra membros, né? E eu iria fazer um vídeo respondendo, né? Em duas partes, inclusive vai ter um segundo vídeo respondendo outras perguntas. Então, vamos lá responder aí as perguntinhas que vocês mandaram. Antes de tudo, deixa o like, se inscreveu no canal. Se você quiser participar da próxima vez aí que eu for fazer esse quadro, é só você entrar no grupo do Telegram assinando o plano Seja Membro do Canal, belezinha? Apenas 2,80 via Pix, o Pix é esse QR Code aqui. Manda aí o comprovante nesse e-mail, que também pode ser o Pix se você não conseguir escanear o QR Code e vamos nessa, né? Bom, seguinte, vamos lá então para essas perguntinhas. Temos a pergunta aí do Leo DS, né? Tem alguma celebridade que você gostaria de ver lutar na WWE? Foi a pergunta dele. Cara, eu gostaria de ver o Cristiano Ronaldo. Brincadeira. Eu acho que celebridades do mundo da luta, sim. Por exemplo, colocar ali um McGregor pra lutar seria interessante, um Jake Paul pra lutar seria interessante. Cara, vocês já são atletas, né? Agora, sei lá, algum cantor eu não gostaria. Jogador de futebol também eu acho que não ia ficar legal, ia ficar meio forçado. A não ser que os caras passassem ali por um processo de treinamento, entrassem desde a NXT, ou fizessem pelo menos o trabalho que o Logan Paul fez. Mas é meio difícil, né? Qual foi o maior erro da WWE em 2023? E o que você achou do desafio do Brum Breaker para o Seth Rollins? Boa ideia. Pois é, essa semana inclusive vai aí já acontecer esse combate aí do Brum Breaker contra o Seth Rollins, né? Nessa próxima terça-feira. Cara, é... Bom, começando pela última pergunta, eu acho que foi bem aleatório, eles poderiam ter construído melhor isso, feito de um jeito mais interessante aí, né? Dado um motivo a mais e não simplesmente o cara desafiando o Rollins do nada e o Rollins sendo que lá na NXT lutar com ele, né? Mas pelo menos vai dar uma visibilidade boa pra NXT, uma oportunidade do Brum Breaker mostrar o que ele aprendeu aí nesse tempo que foi bem bucado, né? Bom, dito isso, o maior erro da WWE em 2023, eu acho que é esse recente aí, tá? Essa nova regra do Money in the Bank, que eles botaram aí que pode fazer cash em qualquer título, até os de Midcard. Pra mim isso aí foi ridículo demais, matou a ideia original do Money in the Bank definitivamente. E, enfim, isso aí eu acho que teria sido o grande erro até agora, né? Bom, João Vitor SD. Muito se fala sobre o Brum Breaker desde que ele estreou na WWE, Mas na sua opinião, ele realmente está sendo moldado para ser no futuro o possível top guy substituto do Rollins quando ele sai os dois internos definitivamente? Ou isso pode mudar e outros superstars assumirem esse papel dependendo dos planos do vídeo do vício do comando da equipe criativa? Bom, é aquilo. O Rollins demora ainda pra parar, né? Tipo assim, então pra ele ser substituído vai demorar muitos anos, imagino. A não ser que ele pule pra Hollywood aí, o que eu acho que não vai acontecer, pelo menos não tão cedo. Então, no mínimo, eu acho que o Roman Reigns tem uns 5 anos de carreira. Vamos lembrar que o Roman Reigns tem 38 anos ainda, gente. O Roman Reigns, se ele for dar uma de John Cena assim, de dar um sumiço, vai ser depois dos 40. Então, sei lá, uns 40, uns 42 anos. Por isso que eu boto 5 anos aí, uns 5, 6 anos ele... E aí ele pode repensar. Então, até lá, aí pode sim surgir um outro superstar que esteja mais apto pra pegar esse papel. Ou o Boom Breaker pode ser também, porque vamos ver, assim, como será que estará o Boom Breaker daqui 3, 4 anos, 5 anos? Dependendo da forma como ele estiver, ele pode sim estar se preparado pra substituir o Roman Reigns. O Boom Breaker é novinho pra caramba, tem 25 anos, se não estiver enganado. Então, assim, vai ter 30 ainda. 30 é geralmente a carreira que os caras começam no roster principal. Então, eu tenho que pensar no Boom Breaker daqui 5 anos e não hoje. Pensando hoje, ia ficar mesmo esquisito o Boom Breaker substituir o Roman, né? Então, sem pressa, né? Bom, Zezo, você acha que a WWE focou demais na criação e desenvolvimento dos membros do Shield e das 4 Horsewomen no main event de ambas as divisões e se esqueceu de montar outros superstars e superstars que pudessem substituí-los potencialmente caso houvesse alguma saída da empresa, como foi a Mercedes, Sasha Banks e o Moxley, Jim Ambrose? Então, é que aí você citou dois casos, né? Então, assim, o resto continuou e o Jim Ambrose até sai cedo, digamos assim, né? Ele tem a carreira individual dele começando em 2015... Não, em 2014 começou a carreira individual dele na metade e depois vai até ali o começo de 2019, quando ele sai. Então, ele fica poucos anos ali, realmente. Agora, você acha bem que ficou um tempão também, né? Ficou um tempão aí na WWE, demorou pra sair, foi sair só no passado. E as outras permanecem aí e nenhuma dá indício de que quer sair. Igual também o caso do Rollins e do Roman, nenhum dá indício de que quer sair. Então, eu acho que foi acertado, assim. Você investe ali em sete estrelas, né? Sete superstars. Dois pulam fora depois de alguns anos, né? Mas durante o tempo que estavam lá, entregaram o que a empresa queria. E o resto permanece ali e fica no topo, fica com solidade. Então, eu acho que o saldo é bom. Tipo, não sei o que daria pra fazer mais, assim. Eu acho que a WWE pensou em quantidade, não pensou em... Tipo, ah, não, estamos valorizando só um grupo e quem não está no grupo a gente está deixando de lado. Acho que ela não pensou nisso, ela pensou, não. A gente estava valorizando um grupo, mas o grupo tem quatro. Depois que separar, são quatro ali estabilizados. E realmente foi isso que aconteceu, né? E fora também que nesse período aí, pegando o lado das mulheres, você teve investimento na Alexa Bliss durante um bom tempo. O pessoal às vezes esquece. A Aska chegou a ser impulsionada em um certo momento. Bianca Belair, recentemente, então nem se fala, né? Tiveram essas oportunidades. A Honda, quando retornou. Então, eu não vejo dessa forma, não, né? Bom, Gustavo, duas perguntas. O que você está achando do booking atual do Coach Rhodes? Ele cumpre o mesmo papel de babyface. Tem potencial para ser o próximo top guy depois do Roman Reigns e um grande nome para os próximos 10 anos de WWE? Teria alguma mudança que você faria no seu personagem e personalidade em comparação com o book atual do Equipo Criativa? Então, isso de, por exemplo, ser o próximo top guy, para mim não faz sentido, porque ele tem a mesma idade que o Roma, tá? Ele faz 38 anos, acho que dia 30 desse mês agora. E o Roma tem 38 anos e só vai fazer 39 ano que vem. Então, eles têm praticamente a mesma idade. Não foi o melhor sentido de substituir o Roma, sendo que os dois estão no mesmo momento da carreira, né? Então, não, não. Não vai ser o próximo top guy depois do Roman Reigns. Sobre o booking dele, eu já falei já em alguns vídeos e repito. Eu acho que eles deram uma forçada de barra, porque o retorno dele não foi aos modos do DJ Styles debutando na WWE, que ele tinha suas derrotas, suas vitórias, ia crescendo, se destacando. Não foi igual o do Drew, que era um superstar com potencial, aí virou jobber, aí saiu na WWE, voltou melhor, mas ainda esperou um ano na NXT, depois mais alguns meses ali no roster principal, para aí sim ter uma oportunidade de disputar algo grande, né? Não, foi simplesmente, ó, existiu o Cold Roads, ele virou jobber, saiu na WWE, voltou e de repente ele está no nível de Lesnar, Cena, Roma, praticamente imbatível. Para mim isso foi forçada de barra e a única coisa que justificou ele ficar desse jeito foi simplesmente retornar. Só isso, sabe? Bom, qual deve ser o futuro de Roman Reigns após o fim do seu reinado de mil dias como campeão em discutir na WWE? Ele vira Hill of Face, continua como chefe da tribo, volta Big Dog, carrega em Hollywood, nos modos de Doceano do Rock. Olha, se vier propósito de Hollywood, eu acho que ele vai. Isso para mim é certo. Se vier propósito de Hollywood, Roman Reigns vai partir e sem pensar duas vezes, né? Agora, se isso é certo ou errado, é outra história. Eu penso que o ideal seria uma face turn, né? Ao fim do reinado. De alguma forma ali ele dá uma sumida e depois vir e se redimir, né? Com uma carreira de babyface. Se ele permanecer na WWE, acho que seria isso. Bom, pergunta do Fortuna, né? O que você... O que alguém que sonha ter um canal grande de pro wrestling como o seu deve fazer? E a outra pergunta foi, acha que o Big Show foi de certa forma injustiçado na WWE? Cara, bom, começando pela segunda pergunta, eu acho que assim, os fãs de modo geral também não gostavam tanto do Big Show e hoje em dia choram às vezes pelo Big Show, né? Ficavam pedindo para ele aposentar lá em 2012 já, e o cara alongou a carreira dele e tal. Falavam que ele era lento. Então, assim, de certa forma, os próprios fãs também nunca colaboraram muito com o Big Show. Mas eu acho que o Big Show, ele foi começar a ganhar as coisas para valer. Engraçado, né? Ele passou de 2012 para frente ali, demorou até para receber uma valorizaçãozinha da WWE. Mas infelizmente aí... Ele também só foi melhorar fisicamente já na parte final agora. Aí complicou, né? Eu acho que não houve injustiça da WWE com ele e nem gratidão dele com a WWE. Eu acho que foi... As coisas aconteceram como tinha que acontecer. É sobre o que alguém que sonha ter um canal de provérsia grande deve fazer? Putz, não sei, cara. Assim, eu acho que vai aí esforço de ter uma constância de postagens independente das visualizações. Você saber onde você vai estar divulgando, você saber os temas que você sabe que vai gerar um engajamento legal, né? Então, você tem que ser ousado às vezes, provocativo. E você dá um pouco de sorte também de algum vídeo viralizar, de algum vídeo cair nas graças da pessoa certa, de você conseguir fazer aliança com outros canais, assim, que consigam a gente dar um apoio, né? Mas... E tem em mente que, assim, é para poucos, tá? Então, o normal é você crescer um pouquinho, não é você expandir tanto, né? Eu não sei explicar por que o meu cresceu tanto. Assim como se você perguntar para o Médici, ele também vai ter dificuldade de explicar por que o dele cresceu tanto. Porque você olha para vários outros que não conseguem crescer nessa velocidade. Não sei, cara. É difícil. Mas, assim, usa como inspiração a gente, mas não coloque em mente que dá para chegar 100% confiável que se a gente conseguiu, todo mundo vai conseguir. Não é assim. Porque se coloca essa expectativa, você pode se frustrar lá na frente. Então, tenha outros objetivos na vida além de canal. É isso que eu quero dizer, sabe? Porque às vezes a galera é novinha e coloca em mente que vai conseguir ser youtuber. Lembra? Da época que todo mundo queria ser youtuber lá atrás. Não é simples. Então, tenta ir fazendo, mas não coloca como seu foco principal, não. Bom, me chamo Luiz Fogiarini. A pergunta é qual foi a sua inspiração para começar a ver o WWE para gravar conteúdo sobre? Olha, ver o WWE foi assistir lá no SBT em 2008, né? E para gravar foi, digamos assim, acho que no meu último ano no ensino médio, como eu tinha uma classe que gostava de WWE e a gente discutia bastante ali as ideias, eu fui vendo que, poxa, essas discussões que eu tenho aqui, eu poderia ter um canal e falar sobre isso, né? E aí, eu resolvi entrar. Estava na época ali que o YouTube estava bombando vários canais, né? De vários temas diferentes. E aí, eu entrei nessa, né? E aí, foi funcionando. Eu já discuti sobre o wrestling já num grupo do Facebook e aí comecei a divulgar lá o canal e as coisas foram indo para frente, né? Então, acho que é isso. Bom, última pergunta. Como você acha que a WWE pode fazer uma face turn do Roman Reigns, né? Bom, eu acho que o Roman Reigns aí para fazer uma face turn precisa ter um heel pior que ele. Pior no sentido de maldade. Então, tipo assim, vai ter que surgir alguém que venha irritando o público, causando injustiças gigantescas e que ninguém consiga parar e aí o Roman Reigns depois de um tempo sumido, quem sabe, ele retorna e vem para cima desse cara e o pessoal fica ao lado do Roman Reigns aí que vai ser a redenção do Roman, né? É tipo Injustice 2. O Superman era o vilão do 1 mas aí vem o Brainiac para destruir a Terra aí os caras tem que libertar o Superman para derrotar ele. Tipo isso. Aí o pessoal fica ao lado do Superman. Não, você tem que derrotar o Brainiac mesmo, né? Aí sim, meus amigos, aí sim dá para o Roman Reigns fazer uma face turn. De outras maneiras eu acho muito difícil. É isso.